Atenção emissoras de 5 segundos para o próximo programa. Começa agora o Jornal André Amorim, um jornal cheio de notícias até o fim, no comando André Amorim. Olá, muito bom dia, boa tarde, boa noite. Brasil! Tudo bem com vocês? Tudo bem? A partir de agora, Jornal André Amorim, um jornal cheio de notícias até o fim, edição 1819 de hoje, sábado 17 de dezembro de 2011, vamos às machetes. Concurso do INSS tem 1.875 vagas e salário de 9 mil reais. Em pane, trem via forme, passageiros agonizam. Por dentro do Palácio de Anísia, você vai saber a respeito do apartamento triplice de 75 milhões de reais, o patrão da vida do ano. Estas e as outras notícias de capo de um dia, você vai saber, junto com algumas notícias do site Autochic e com uma notícia de poder para os filhos pontuais. O Ciro Coimbra, como são filhas e saúde, está na página 17 do seu jornal O Dia. O Jornal André Amorim começa agora. Estas e as outras notícias, você vai saber, vamos lá e o Jornal André Amorim já está lá, pra você. Compre o Jornal O Dia, como o Rio gosta de ler. Os preços do Jornal O Dia são... De segunda a sábado, um real e vinte centavos. Isso mesmo, um real e vinte centavos. E no domingo, o Jornal O Dia custa o dobro, dois reais e quarenta centavos. Isso mesmo, dois reais e quarenta centavos. E o site de O Dia Online, www.odia.com.br Repetindo, www.odia.com.br Será que eu estou esquecendo alguma coisa? Loção hidratante hidra mais. Mais hidratação e proteção para peles ressecadas. Mais tempo de ação e mais economia. É mais suave e deixa a pele mais perfumada. Agora você não esquece. Aliás, meu corpo nunca esquece. Hidra Mais. Uma experiência inesquecível. Quem quer honrar é burguê? Conheça o Ministério Internacional. E o telefone é o Zé Operador 21-24-61-0. Tecla 1. Atendimento. De segunda a sexta, das dez às seis da tarde, tecla 2, gravar comentário, elogio, sugestão ou crítica. Reuniões, sexta-feira, sete e meia da noite e domingos às dez da manhã. E o e-mail brasil.com e o site www.cagbrasil.com. Receba sem limites porque você é um abençoado com todas as bênçãos espirituais. Melhor dia, melhor tarde e melhor noite da tua vida, abençoado. Assim te declaramos porque tudo te obra para o bem. Quer conhecer Deus? Ele está aqui na Terra. Jacinto, o apóstolo Reza a lenda que existia um apóstolo chamado Jacinto, mas ele desistiu de seguir Jesus. Veja por quê. Cristo estava reunido com seus três apóstolos quando disse que ia partir em breve e começou a pedir uma prova de carinho para um deles. Pedro, sim, mestre, disse Pedro. Beija meu dedo, disse Jesus. Pedro prontamente beijou-lhe o dedo. E assim Jesus foi dizendo. André, meu charro, beija meu pé, Simão, beija minha mão e etc. Todos os dois apóstolos foram beijando-lhe alguma parte do corpo. E aí Jesus, por fim, chamou a última. Jacinto? Jacinto? Cadê você? Gente, claro que isso é brincadeira, tá gente? Não leve isso a sério não, tá gente? Foi só uma piada. As notícias, por favor. Calma. Vamos lá, calma. Mieta. Jornal André Amorim Oi, 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 oi Jornal Jesus E agora, no Jornal André Amorim A notícia mais quente do dia Em pane, trem vira forma e passageiros agonizam. Usuários da supervia se revoltaram com nova falha na operação das composições. Defeito fez centenas de pessoas ficarem presas nos vagões por mais de 40 minutos. Muitos passaram mal com o calor e precisaram de atendimento médico. Em protesto, eles ocuparam os trilhos dos ramais de Deodoro, Japeri e Santa Cruz. A circulação parou por 2 horas e meia e 60 estações fechadas. Detais nas páginas 4 e 5 de um dia. Por dentro do Palácio de Anísio Apartamento triplex de 75 milhões de reais do patrono da Beja Flor na Avenida Atlântica Tem spa, piscina, jardim japonês e até salão de cabeleireiro. Ele está fã agindo. Policiais levaram 15 minutos para percorrer a supercobertura de Anísio na Praia de Copacabana. Mais imagens nas páginas 8 e 9 do seu Jornal Dia. O vídeo do Palacete de Anísio Abrandavi, o Anísio, está no site O Dia Online, www.odia.com.br Repetindo, www.odia.com.br Concurso do INSS tem 1.875 vagas e salário de 9 mil reais. Saiu ontem, edital da seleção que oferece chances para níveis médio e superior. Detais na página 19 de O Dia. Na sessão Ataque, nas páginas 26 e 27, Santos de Neymar, arma e esquenta especial para conter jogadas de Messi. Na página 43, na sessão de Mulher, Griselda, personagem de Lila Cabral, tem a casa incendiada em fina estampa. Nas páginas 36, 37 e 39, ainda na sessão de Mulher, veja dicas para fazer bela festa de Natal e de presentes até 50 reais. Vaticano mostra suas tendências de pedofilia e promiscuidade na Capela Sistina. Roma Miguel Ângelo se inspirou em bordéis para pintar a Capela Sistina. Miguel Ângelo foi um artista excelente, sempre pôde captar a essência própria das coisas. Por isso que, por causa disso, pintou a Capela Sistina, inspirada nos bordéis da época e nos clientes que os frequentavam. Não é casualidade, senão a representação perfeita da grande decadência da Amitris, ou da Rameira. A estudiosa Helena Lazzarini assegurou que os modelos representados por Miguel Ângelo na Capela Sistina eram assíduos assistentes a chamadas estufas, banhos públicos similares a um bordel, onde às vezes se exercia a prostituição, tanto feminina quanto masculina, e a promiscuidade, segundo se lê em Periodista de Ritário. Certamente, Miguel Ângelo pintou os beatos e também os condenados em situações obscenas. Assim que não estou seguro se a inspiração vem das estufas ou da realidade do próprio Vaticano. Porque para ter modelos que exerçam a prostituição, a pedofilia, as violações sexuais ou a homossexualidade, não é necessário ir a um bordel. Então, basta ir a uma igreja católica mais próxima. A uma igreja católica mais próxima. Bom, isso, claro, segundo Sonia Fox, que escreve, que digita as notícias no protejatusvivos.org, né, protejatusvivos.org, né, que é o site em espanhol, que aqui no Brasil é protejateusfilhos.org, né, é traduzido para o português, é para o protejateusfilhos.org. E agora, as notícias do site Ofo Chico. Morre o carnavalesco Joãozinho 30 em São Luís do Manhã. Ele estava internado em estado grave. O carnavalesco Joãozinho 30 morreu na manhã de hoje, sábado de dia 17, aos 78 anos, de acordo com o site G1. Ele sofria de insuficiência renal e estava internado em estado grave no hospital UDI, em São Luís do Manhã, desde o dia 3 de dezembro. Sou a última pessoa que esteve com ele. O aparelho dele parou de funcionar. Apertou a meia mão e se foi. Estava no quarto com ele faz cinco, disse o assessor de imprensa do carnavalesco, Arley Mack, ao site. Ainda segundo a publicação, o sepultamento de Joãozinho deve ocorrer às 10 da manhã de segunda-feira, dia 19. O corpo será velado em São Luís do Manhã. Na última sexta-feira, ontem, dia 16, o hospital divulgou um boletim médico, comunicando que o carnavalesco estava com um quadro de insuficiência respiratória e sepsis, evoluindo com instabilidade hemodinâmica. Em maio, Joãozinho ficou internado por quase 40 dias no mesmo hospital, com pneumonia e insuficiência cardíaca. E agora, a última do jornal André Amorim. E a última do jornal André Amorim, um jornal cheio de notícias até o fim, morre o ator Sérgio Brito, no Rio de Janeiro. Ele estava passando por problemas cardio-respiratórios. E ele é homossexual, sim. Morreu na manhã de hoje, também hoje, sábado de 2017, o ator e diretor Sérgio Brito. De acordo com informações do jornal Globo, ele estava internado há cerca de um mês no hospital Copa Dorme, no Rio de Janeiro, e faleceu em decorrência de problemas respiratórios. O corpo do artista será velado na tarde de hoje, sábado, na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, Alerte, no centro da cidade. Aos 88 anos, ele apresentava o programa Arte com Sérgio Brito, exibido aos sábados na TV Brasil. Um dos maiores ciclos do teatro brasileiro, o artista é o diretor, ator, apresentador e roteirista de cinema, teatro e televisão. Em 1945, começou a se dedicar à trama curtida. Em 2010, lançou o livro O Teatro e Eu, onde ele tem 1.065 anos de carreira. Muito obrigado pela companhia e minha audiência. Jornal André Mourinho, edição 1819, de hoje, sábado, 17 de dezembro de 2011. Fica por aqui um super vídeo pra vocês. Um forte abraço e até amanhã, se não quiser. Tchau, pessoal. A gente se vê pra melhor de ano da vida, meu foda-foda. A cobertura e a gente vai ficar contigo, hein? Assim é, arroba, pai. Fui! Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.